Missão dada, missão cumprida Eu consegui gravar um vídeo, uma lancha lá em Mocambi, lá dentro do velho Chico Eu andei pela primeira vez novamente, há muitos anos pessoal Pra falar a verdade pra você, eu nunca fui em Itacarambi, na lancha, na lanchinha Eu já atravessei de balsa, uma vez eu vim de carona de novo, atravessei na balsa, vim embora de afé O dinheiro só dava pra vir de Itacarambi até no porto da balsa de lancha Lá eu e meu amigo vim de afé, vim de pés, vim no onze, vim caminhando nos dedão Então rapaziada, essa aqui vai ser só introdução lá Fiz o vídeo lá no velho Chico, tá muito exuberante, muito bonito Levei um saco de batata doce pro tiozinho lá, o tiozinho dei umas voltas dentro do velho Chico Foi gostoso demais na conta E tchau, obrigado, bora pro vídeo Tchau pessoal Tá rosa, não tá tendo aquele canalzão Você já andou de chalana? Aí a lancha ia encostando Eu perdi a lancha, que eu ia até de Itacarambi A bicha vem de lado Só que eu cheguei lá, já tava fora de hora Não deu pra ir no Itacarambi dessa vez, não Mas da próxima vez eu vou E eu não tenho coragem de andar nesse trem, não Eu achei até bom a lancha ter ido embora, que eu não tenho coragem de andar nessa peste, não Esse rio viu gente, o rapaz entrou aqui e atrapalhou eu Narrar o vídeo aqui Mas é, o Rio São Francisco aqui tá muita água, muita água Nesse tempo agora, nós estamos já no mês de julho Deu tudo certo Diz que mineiro não perde o trem, eu perdi a lancha É, vem a lancha lá Eu queria ir até Itacarambi, mas Vamos ver o que aquela lancheira vai falar Se ele querer dar um rolê comigo aqui pelo rio Aqui a entrada, captação de água do projeto Jaiba Pra lá, sentido Itacarambi Top demais, né pessoal Nosso Rio São Francisco É uma das bênçãos Lá vem uma lancha Tô nas barrancas, pessoal Pra cá, sentido Manga E hoje o dia Aqui choveu a noite, pessoal Caiu uma chuvinha fina Muito boa Boa demais da conta E aí é isso aqui Eu não vai, se eu não conseguir dar uma volta no rio hoje Eu não vou conseguir ir no Itacarambi agora esses dias, né Tem que ver alguém que vai Porque eu já fiz essa programação pra hoje Perdi a lancha A lancha sai 10 horas Eu achei que saía 11h30 Show do milhão Falei pra vocês que eu andava no Velho Chico hoje, rapaziada Graças do amigo aqui Nós demos um rolê aqui pelo Rio São Francisco Não, meu avô Eu tô aqui no Porto E não ia andar mais Não, moço Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau E aí 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 Só que a água não tem cabelo não, meu filho. Quem quiser gozar de mim pode zoar. Mas gozar de mim não, né? Zoar da minha cara pode zoar, mas eu tenho medo.